Música Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme Eu sou do canal Pintura Automotiva Super Dicas Um canal que sempre está trazendo dicas de pintura automotiva para a galera aí A galera que quer aprender a pintar seu carrinho e não sabe Pode entrar no canal aí que você vai aprender muita coisa aqui, tá? Para a galera que quer ser profissional também é muito bom Para a galera que quer trabalhar como hobby também é muito bom Enfim, se você quer aprender a pintura automotiva Você pode entrar aí no canal Pintura Automotiva Super Dicas Que você vai, com certeza, você vai aprender É só você se esforçar, prestar atenção nos vídeos Que você com certeza vai conseguir pintar o seu carrinho, o seu primeiro carrinho, tá ok? Galera, eu vou mandar um abraço aqui para a rapaziada aqui No momento eu não posso mandar um abraço para todos que pediram Que é muita gente, né? Graças a Deus Mas eu vou mandar um abraço para alguns aqui E vou eliminando aí aos poucos o abraço para a rapaziada, tá ok? Se o teu nome não estiver nessa lista aqui, não fique triste não Porque na próxima aí você vai estar aí no meio, tá ok? Vamos lá então Tem o Gerson e a esposa Silene, de Lençóis Paulistas, tá? É do interior de São Paulo Marcos Nascimento, de Natal Pediu para mandar um abraço para o pessoal de Natal aí, Rio Grande do Norte, tá ok? Tem o... deixa eu ver aqui Tem o Matheus, Matheus de Araruna, Paraíba Adriano Augusto, de Curitiba, Paraná Farol Veículo, de Rio Branco, do Acre Wesley, do Paraná Tiago Brasilino, Saldanha, do Rio de Janeiro Anderson Oliveira, de Itatiba, São Paulo Tem o Reginaldo Pereira Vieira, de Francisco Morato, São Paulo Tem o Gelson, da Favela do Pontal, de Diadema, São Paulo aí Abração pessoal aí da Favela do Pontal aí Que a galera aí possa estar aí desenvolvendo a pintura aí E impressionando a galera da Favela aí Com os seus carrinhos bem pintados e bem polidos E bacana aí, tá? Que vocês possam aprender bastante aí Abração para todos aí da Favela aí do Pontal, São Paulo O Júlio César, de Ribeirão Preto E o Júlio César, de Guamaré, Rio Grande do Norte José Márcio Ferreira de Lima, de Ubatuba, São Paulo Tá aí Abração para todos vocês aí Quem não está nessa lista aí, não fique triste não Tá? Que você vai entrar na outra lista aí Tem muita gente aqui Agora eu vou mostrar para vocês O que nós vamos fazer lá na traseira Lá desse lifanzinho Como eu falei Essa lanternais da tampa Não foi eu que fiz Nós vamos fazer a pintura da tampa E a pintura do para-choque traseiro Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aí O que nós vamos fazer Vamos lá Vamos lá, galera Então pessoal Esse é o lifan Tá? Esse é o lifan Nós vamos fazer um trabalho nele Lá na tampa traseira E no para-choque traseiro Tá? Aí ó Teve uma colisão aí O amigo meu fez a lanternais Aí dele E ele tem uns problemas também no para-choque Tá vendo? O para-choque está todo arranhado aí Está arranhado aqui por cima também E arranhado do outro lado Arranhado do outro lado aí também Então nós vamos pintar esse para-choque todo E vamos pintar essa tampa aí Tá? Pintar essa tampa toda Ele pediu para fazer o retoque da tampa Mas provavelmente eu vou fazer o invernizamento da tampa inteira Tá? Então tá aí Vamos lá Vamos proceder com esse trabalho aí Vamos nessa Bem galera Beleza Apresentações feitas Agora é a hora da gente colocar a mão na massa Vamos começar a fazer essa preparação aí Eu vou ver se eu consigo tirar essa peça cromada aqui O lanterneiro não tirou a peça cromada Vai fazer o trabalho de lanternais Porque ele ficou receoso de tirar o encaixe Porque tem que tirar a tampa de dentro Para poder ter acesso aos parafusos que prendem essa peça cromada aqui Porém se eu for trabalhar com essa peça cromada no lugar Até dá Mas vai me dar um trabalhinho legal Porque eu vou ter que ficar protegendo ela o tempo todo E ela vai me atrapalhar a fazer o lixamento Então eu vou tentar removê-la Tá? Se eu conseguir vai ser bom Vamos lá Bem, removi aqui a capa Tá? Agora eu vou tirar os parafusos aqui dentro Que é a chave 8 Infelizmente, dá um trabalhinho Mas é melhor fazer isso Do que pintar com essa peça de cromada no lugar Vai me atrapalhar Não vou conseguir fazer o acabamento direitinho Entendeu? Bem pessoal, é o seguinte Consegui soltar essa peça aqui Desforrei por dentro Só que eu vim descobrir o que? Vem da sua mentalidade da situação A placa tem um arame de aço dela Que prende ela no lacre Pegaram o arame de aço E enrolaram nessa peça aqui Fixaram Essa peça Junto com a placa Agora você vê que mentalidade da pessoa fazer isso Agora se você quiser tirar isso aqui Você tem que cortar o arame Que tem o lacre da placa Ou seja Eu não vou fazer isso, né? O que eu vou fazer? Soltei aqui Vou preparar Aqui Vou dar uma queimação de tinta branca Depois que estiver no branco Eu vou colocar essa peça novamente no lugar Vou isolar Para poder pintar Infelizmente Bem, agora eu vou fazer o lixamento Para poder fazer a aplicação da massa poliéster Agora é o seguinte Quando você pegar um carro para fazer E ele vier lanternado Como isso aqui veio Tem a lanternagem aqui A gente fica focado nessa área Que foi feita a lanternagem Acaba concentrando a nossa preparação aqui No final a gente descobre um outro problema Em outro lugar Então é importante que você fique atento Atento no seguinte Essa peça está lanternada aqui Mas eu preciso olhar ela Num todo Porque eu vou pintar ela toda Entendeu? Então Pode ser que tenha mocinhas Em outro lugar Então aproveite para remover logo Porque senão eu vou trabalhando só aqui Com o olhar só aqui E depois no final eu deixo que tenha mocinha Aí eu tenho que voltar lá E refazer novamente Essa área aqui Que eu não estava atentando no início Então antes de começar aqui Eu olho a peça Bem, não vi nada Não vi nada de anormal Então eu vou trabalhar aqui Vamos lá Quando você estiver fazendo lixamento Que o carro vier lanternado Geralmente o lanterneiro passa Esse primezinho aqui Esse prime Na maioria das vezes é um prime universal Se você não remover ele bem E der a massa poliéster Só dar uma arranhadinha e dar a massa poliéster Pode ser que depois dê bolha Por quê? Porque o prime universal não aguenta nada Então você tem que remover bem Esse prime que o lanterneiro aplica no pincel Para poder você aplicar a sua massa E outra Geralmente o lanterneiro lixa com a lixa grossa Então você tem que desvastar a borda Com a lixa 80 Para deixar bem lisinho na borda Porque se você ficar uma borda alta Pode ser que depois a sua pintura também Dê aquele mapa Em torno aqui do trabalho aqui Então eu vou dar uma quebrada agora Nas bordas aqui do lixamento Lixo 80 Agora aqui Nesse ponto aqui Onde a peça fica Eu vou ter que fazer um equipamento aqui Por isso que não deu para me trabalhar com ela no lugar Se o problema fosse um pouquinho mais para cima Eu conseguiria Mas eu tenho que fazer esse vinco aqui Onde faceia com essa peça Então não teve jeito Tive que soltá-la aí Bem galera Está aqui pronto para levar a massa poliéster Vou dar um jato de ar Tirar a poeira Para poder estar aplicando essa massa aí Vamos lá Beleza Tirei a poeira Tirei toda a poeirinha que estava ali Agora quando a gente for aplicar a massa É o seguinte Vai aplicar a massa um pouquinho mais Faz em uma superfície Seja no piso Numa madeira Entendeu? Para você Se você for fazer na espátula Vai ficar fazendo aquele pouquinho 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 Vai demorar muito Então eu vou fazer aqui um pouco Que eu acho que dá para me usar Aqui na superfície de madeira E vou usando ela Cuidado para não fazer muito Se você não tem habilidade Porque essa massa seca muito rápido E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem, aplicadinho, agora precisa deixar puxar pra fazer o lixamento, vamos lá. Bem pessoal, eu tô um pouquinho na correria hoje aqui, então eu vou botar um painel de secagem aqui, pra poder secar essa massa pra mim aqui em 5 minutinhos. Esse aqui é aquele painel Agile III da V8 Brasil, tá ok? É um painelzinho muito bom, ó, tem me adiantado no meu trabalho aqui, que tá maravilha, né? Ontem eu peguei um carro Na massa poliéster Apliquei a massa poliéster Sequei a massa poliéster Lixei a massa poliéster Apliquei o primer Lixei o primer Pintei e vernizei No mesmo dia Usando esse painel aqui No mesmo dia Agora eu vou ligar ele aqui Para secar essa massinha para mim aqui rapidinho Vamos lá, vamos aguardar Beleza Vou deixar agora a massa esfriar Para começar o lixamento Vamos lá Beleza rapaziada Com a massa devidamente seca Nós vamos agora efetuar aqui o lixamento Estou começando com a roquite aqui E vou finalizar no taco, tá ok? Nunca finalize um lixamento com roquite A menos que seja uma coisinha pequena E você consiga deixar niveladinho Bem pessoal, beleza? Lixamento com roquite Uma maravilha, show de bola O compressorzinho está funcionando muito bem Viu? Era para isso que eu precisava desse compressor Para ele me adiantar aqui Meu trabalho E aliviar meu bracinho aqui Porque meu bracinho ia estar velhinho Agora eu vou vir em contato Tá? Lixinha 80 Finalizando aqui o nivelamento Depois vem com a 150, 320 e um primezão Para a gente ficar feliz Vamos lá Pronto pessoal Lixado com a lixa 80 Agora eu vou vir com a lixa 150 Para poder quebrar os arranhões da lixa 80 Tá? Depois eu vou meter aqui a lixa 320 Vamos lá Beleza Lixamento efetuado Com a lixa 750 Agora eu vou lixar com a 320 Em volta Para quebrar os arranhões da 150 E poder aplicar o prime Como eu sempre falo Quando nós fomos lixar com a 320 Ela tem que se estender bem Da onde a lixa de 150 pegou Por quê? Que o prime tem que morrer Em cima da parte lixada da 320 Não pode ultrapassar Entendeu? Mas tem que ultrapassar A área que foi lixada da 150 A área que foi lixada com a 320 O prime não precisa ultrapassar Tá ok? Por isso nós lixamos Um pouco além Para poder criar uma âncora aqui em volta Para onde o prime vai pegar Vamos lá Lixa 150 150 não 320 Beleza Lixamento com a 320 efetuado Agora eu vou tirar aqui a poeira Desengraxar Para poder a gente vir aplicando aqui o prime Tá ok? Vamos lá Agora eu vou também O para-choque Tá só com alguns arranhãozinhos Onde a tinta comeu O que eu vou fazer? Eu vou dar uma desbastada com a 320 E vou dar o prime direto Não precisa nem da massa Vou dar o prime bem cheinho Para poder taquear E nivelar Onde deu aqueles arranhãozinhos Só que eu vou desbastar bem Com a lixinha 320 Tá ok? Vamos lá Pessoal O que tem no para-choque É isso aqui Tá vendo? Levou uns arranhõezinhos aqui Comeu a tinta Não feriu o plástico demais Só arranhou e arrancou a tinta O que eu vou fazer? Vou dar uma quebrada com a lixa 320 Para deixar lisinho E vou dar o prime de enchimento Umas três de mãozinhas de prime bem cheio aqui Depois eu taqueio Que fica niveladinho Entendeu? Não vou nem dar massa poliéstica aqui não Vamos lá Isso aqui depois que você lixar Assim Desbastar bem Você vem com a lixa E dá uma lixada em volta Para quando você der o prime Ter a margem aqui A lixada Para poder ancorar o prime Tá? Não é só em cima do arranhão não Um pouquinho Um pouquinho além dele Lixa 320 Pronto, lixadinho Agora é só isolar Fazer a aplicação de prime aqui Aí é o seguinte Aqui nessa parte preta É o plástico Atingiu o plástico Aí você me pergunta Ah, eu tenho que dar seladora Nessa parte aqui Gente, sinceramente Por experiência própria Não precisa Você dá o prime PU aqui Que ele vai grudar bem aqui E não vai soltar Tá bom? Isso aqui já é uma questão de experiência Tá? A gente faz trabalho assim Há muitos anos E a gente sabe O que precisa de uma seladora E o que não precisa Nesse caso aqui Não precisa de seladora nenhuma não Pode aplicar o prime aqui E depois lixar bonitinho Que vai dar certo Não vai descascar Não vai acontecer nada Agora Se fosse uma área grande Aí sim você aplicaria Uma seladora aqui Essas coisinhas pequenininhas aqui Pode ficar tranquilo Que todo mundo aí Aplica um prime direto E não descasca depois não Isso aí pode ficar tranquilo Tá? Isso aí eu estou falando Por quê? Porque tem muitas pessoas Que não tem muita experiência Na pintura automotiva E que Tudo quer fazer De uma forma Politicamente correta Nem sempre você fazer Negócio politicamente correto É sinal de que tem que ser feito Daquela maneira Quer dizer É o que eu estou falando Se fosse uma abertura grande Aqui que estivesse no plástico Eu iria aplicar o controle Mas como é só isso aqui Não precisa vir aqui Aplicar controle Depois aplicar prime Não Aplica o prime aqui Que vai segurar bem Não vai soltar não Vai por mim Falou galera? Vamos nessa Não dá continuidade aí Vou isolar para a gente dar o prime Vamos lá Bem pessoal Tudo isoladinho Agora eu vou aplicar o prime Tá? O prime tem que ser aplicado Ultrapassando aqui A área de lixa Da lixa 150 Né? Onde a lixa 150 pegou E não pode ultrapassar A área em que 320 Lixou Tá? Tem que ficar no meio Do lixamento Da 320 Vamos lá Vamos aplicar 3D mãos E não pode ultrapassar Beleza Agora a gente deixa puxar 10 minutos E aplica a segunda Vamos lá Bem, puxou Vamos aplicar agora aqui A terceira e última demão Vamos lá Bem, agora que puxou aqui o prime Eu vou aplicar aqui o controle de lixamento Tá? Eu estou aplicando aqui como uma tinta poliéster Tanto faz A tinta poliéster pode ser lisa Pode ser metálica Né? Perolizada O que importa é que ela seja escura Mais escura do que o prime Ou você vai comprar esse controle na loja Tá pronto para uso Vamos lá Música Bem aplicado Como vocês podem ver É só uma névoazinha Mais escura Sobre o prime Para que? Quando a gente for lixar Essa tinta vai ser referência Para a gente saber Se nós estamos lixando direitinho ou não Se tiver fundo Vai ficar O controle vai ficar mostrando Se tiver furinho O controle vai mostrar também Entendeu? Se não tiver nada Tiver tudo certinho Nós vamos taquear E vai sair todo o controle E vai ficar certinho Para a gente poder pintar Tá ok? Agora vamos aguardar secar Para fazer o lixamento Para a gente dar continuidade na pintura Vamos lá Aí pessoal Lancei esse Tá vendo? Tá vendo? O controle é só uma névoa Tá vendo? Aí ó Onde estava aqueles arranhãozinhos Eu só lixei Aqui ó Só lixei e dei o prime Dei o controle escuro aí Agora É só esperar puxar Lixar E tinta Tá ok? Vamos lá Vamos nessa Bem Vou jogar o painel de secagem aqui Para daqui a 20 minutinhos Eu lixar esse prime aqui Me adiantar o processo aqui Vamos lá Esse é o painel Agile 3 Da V8 Brasil Vamos nessa 20 minutinhos Eu já estou lixando esse prime aí É isso aí Vamos lá Bem pessoal Agora está seco aqui o nosso prime Podemos proceder agora aí com o lixamento Primeiro Eu vou passar uma fita Para delinear esse vinco que tem aqui Beleza Coloquei essa fita aqui Na parte de baixo do vinco Então eu vou lixar A parte de cima primeiro Depois Eu coloco a fita na parte de cima E faço o lixamento da parte de baixo Vamos lá